Música Os alunos do programa Estudantes Convênio de Graduação e a Comunidade Africana Estudante da UFPB se reuniram no auditório do Campus 1 para comemorar a passagem dos 53 anos da União dos Países Africanos. A reitora Margarete Diniz participou das atividades do evento. O professor Hélio Chaves fez palestra de encerramento sobre o tema O Processo da Independência e a Construção da União Africana.